Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-262, na cidade de Manhuaçu. Eles são suspeitos de aplicar golpes em agências bancárias no estado do Espírito Santo. A dupla estava em um carro, seguia sentido Belo Horizonte e foi parada pelos policiais. Com eles foram apreendidos dinheiro, cartões bancários que, segundo a polícia, seriam das vítimas. A dupla, que já tem passagens pelos crimes de roubo, homicídio e estelionato, foi conduzida para a delegacia de polícia civil.